Então esse sistema ele quer trabalhar o que? Sempre que tiver na cor verde, é permitida a compra. Sempre que tiver na cor rosa, é atenção, a compra perdeu força. Sempre que tiver na cor vermelha, bem vivo, é um sinal permitido para a venda. E você pode usá-lo de duas maneiras. Para definir suas entradas ou de maneira defensiva. Como assim? Gente, está verde, está acima das médias, para que eu vou vender? E vai levando trade também se está comprado. E você pode fazer uma condução do trade, para que eu vou vender? Então assim, existe a possibilidade de estar usando ele de maneira defensiva. E quando que um tracker, um leitor de tendência, vai apanhar? Escotão, me ajuda, velho. Quando consolidar, né? Nossa, na consolidação. Consolidou o babou. Aí apanha, né? Então quando ele começa o dia no modo que a gente chama de arco-íris, que ele passa para cima e para baixo das médias, que ele muda de cor, tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco. Cara, a gente já sabe que esse pregão é melhor você sentar na mão. Então eu falo, gente, você quer tradear? Pode tradear. Tentou uma vez, não deu? Tentou duas vezes, não deu? Não insiste, né? É melhor não insistir. E o que a gente faz? Normalmente a gente opera a partir da abertura do mercado americano. Por quê? Eu não gosto que o trader se afogue no raso. Nós temos quantas horas de pregão? Sim. O trader tem oito horas de pregão para ele tomar uma decisão ou duas decisões de trade no dia. E às vezes o trader, nove horas da manhã, ele já está ansioso por uma entrada. Às vezes? Então é o mal do trader, né? Mas é oito horas da manhã. Poxa, pessoal. E aí o que acontece? O mercado tem um fator de aleatoriedade e isso é levado muito a sério pelo mercado. O mercado nunca vai ser previsível. Mas isso é muito importante. Quanto mais cedo o day trader entender isso, o mercado, se ele te entregar previsibilidade, acabou. Sim. Basta você esperar aquilo que é previsível acontecer para você tomar a sua decisão de trades. É o que eu falo, ação e reação. A gente tem que reagir ao gráfico. Ao gráfico. Exatamente. Então, assim, esse sistema já teve um padrão muito mais confiável no passado. Por quê? Eu tradava ele a partir de 10h15, 10h20 da manhã para um trade de 16 pontos e tinha um relatório de performance que parecia, assim, era um relógio suíço funcionando. Era muito... Cara, eu olhava, falava, nossa, está dando entrada, está mudando de cor, está acima das médias, eu vou comprar. E é interessante, assim, porque lá na Factory, que é a empresa, olha que venda. Linda. Então, assim, tudo vermelho, né? Então, ele não fica verde em nenhum momento. E, um detalhe, a gente só trabalha vendido abaixo da 200 e só trabalha comprado acima da 200. Cara, e é loucura ali embaixo o tempo, né? O horário é picado, é fracionado. É picado. É 11h12, 11h33, 11h... Cara, eu nunca tinha visto esse sistema do 300T. É picado. Que loucura, brother. Que loucura. Porque é um sistema atemporal, né, Marcio? Lá na direita, onde fica o nosso relógio, do Candlestick, ele está contando um negócio. Contando o Candlestick. É, ele está contando o Candlestick. Aqui embaixo, o Scott está falando isso aqui. Perfeito. Mas aí, quando ele chegar no 3000, acontece o quê? Aí, ele zera e muda para o próximo Candlestick. Ele zera e muda para o próximo Candlestick. Que loucura. Caio. Vivendo e aprendendo, brother. E aí, vai! E aí, vai!